O município de Bom Jesus do Araguaia vai realizar o 18º Campeonato de Futebol Society 2024 nos dias 16 a 19 de maio com a premiação de 100 mil reais dividido em categorias e shows nacionais O prefeito procurou durante a sua gestão fazer grandes investimentos e não só na sede do município, mas também nos distritos Lá no Planalto nós temos uma escola nova, está pronta para inaugurar Nós estamos investindo lá em Campinas do Araguaia só na ampliação da escola mais de 2 milhões de investimentos na ampliação da escola A escola do estado também, a gente tem uma parceria lá também está fazendo uma belíssima reforma lá, está ficando muito bem arrumado Então graças a Deus a educação aí está bem amparada Com a grande parceria com o governo do estado de Mato Grosso e recursos próprios tem buscado transformar o município de Bom Jesus para melhor Graças a Deus a gente conseguiu várias coisas importantes aqui para o município Se pegar entre investimento em veículo, a gente conseguiu uma marca importante Semana passada a gente entregou mais uma reta escavadeira e enterou 50 maquinários Zero quilômetros nós entregamos aqui para o Bom Jesus Entre ônibus escolar, ambulância, carro para obra, assistência social Nós entregamos 50 zero quilômetros Se você pegar investimento só em asfalto urbano Nós vamos passar de 35 milhões de investimentos só em asfalto urbano com os que a gente tem licitado para iniciar agora para o período chuvoso Contando investimento total da 322, que é uma conquista muito importante que o governo investiu aqui para o nosso município também Contando todas as obras investimento, nós investimos mais de 110 milhões de investimentos dentro desses três anos e meio de mandato Graças a Deus a população ganhou muito, a cidade melhorou bastante É um investimento muito importante A gente tem parceria de recursos próprios E do governo do estado foi investido mais de 110 milhões de investimentos aqui no nosso município